Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Se tem Davi com roupa de esquimó aqui por causa do frio, tem like, já dá like e se inscreve no canal. Galera, eu vou trazer um vídeo muito top pra vocês, que é o seguinte, o meu USB Charge, o meu iCharge, deu problema, eu tô com ele há mais de dois anos, e finalmente chegou a hora de eu meter a mão e consertar o bichinho, porque é muito bom e já tá fazendo falta pra mim. E eu vou ensinar você a consertar o seu, independente da marca ou do modelo, vai aprender a consertar, beleza? Então já vai dando like aí, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom galera, tô aqui com o meu USB Charge, né? Esse aqui é da Mechanic, esse aqui galera, eu tenho ele já faz alguns anos, tá? Deve ter pelo menos, no mínimo, dois anos que eu tenho ele. É muito bom, porém, como vocês sabem, a função dele é mostrar o consumo, né? Inclusive, deixa eu ligar aqui, vou mostrar pra vocês, pra continuar a minha explicação. Pera aí. Prontinho, tá ligado? Tô com o aparelho aqui, ó. Toda vez que a gente coloca o aparelho pra carregar, ele mostra aqui na telinha dele, quanto o aparelho tá consumindo, né? No caso, esse aqui tá consumindo 1A e 600mA, 1.6A, né? O que é uma tensão muito boa, então eu sei que esse aparelho tá carregando, né? Então, de acordo com o número que aparece aqui, eu sei que tá filé. O problema é, uma vez eu fui ligar um aparelho que tava com o conector em curto, e ele, ó, zoou. Tá vendo? Então, ó, tá vendo que tá dando só 0.2? Não é porque o aparelho tá carregando 0.2, mas é porque essa entrada, ela tá queimada, tá bom? E não tem problema, queimou uma, beleza. Só que aí, meses depois eu peguei outro, e queimou a entrada 2. Depois, eu queimei a entrada 4. Aí, ó, essa aqui deu um valor muito alto, tá vendo? Deu 4.0A, muito alto. E depois eu queimei essa entrada aqui também, que é a 6. Essa aqui não, essa aqui, ó, deixa eu ver. Essa daqui tá... não, sei lá, eu sei que tem umas 4, 5 queimadas aqui, e já não tô conseguindo usar ele. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a consertar, tá bom? Tem que trocar uma pecinha, beleza? Você consegue fazer uma gambiarra pra resolver? Consegue. Porém, não fica legal. Ele fica marcando errado. Então, eu vou ensinar vocês a maneira correta de resolver, tá? No meu caso, é o iChart 8 Pro. O teu pode ser de outra marca, de outro modelo. Independente, assiste o vídeo, e vamos ver se você conseguir resolver o teu fazendo isso, vocês me falam, beleza? Então, agora sim, vamos pro nosso tutorial. Bom, galera, pra poder corrigir o problema aqui, é preciso comprar esse componente aqui, ó. Eu comprei esse aqui no AliExpress, tá bom? O valor que eu paguei, vocês estão vendo aí na tela, porque nem eu lembro mais quanto foi que eu paguei nesse trem. São resistores, tá? O resistor R050, tá bom? No meu é esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra descobrir qual era o componente defeituoso, tá bom? Então, primeiro, vamos desmontar. Como esse vídeo aqui é uma coisa que não existe no YouTube, se inscreve no canal, por favor, dá essa força, e isso aqui vai ser também o tutorial de desmontagem, tá bom? Então, eu vou pegar minhas ferramentas pra fazer pra vocês. Prontinho. Pra abrir esse USB Charge aqui, galera, é o seguinte. White Charge, quer dizer, você... Esse modelo específico, a gente não tem parafusos, vocês podem procurar, vocês vão achar. A frente dele se destaca, tá bom? Então, ó, deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. Pronto. Tem um... Tá vendo a divisóriazinha aqui? Você encaixa com a espátula e faz a alavanca, tá bom? Não tem jeito, vai marcar mesmo, porque é plástico, né? Fazer o quê? O importante pra gente não é nem a parte de estética, é sim, sim, o funcionamento, né? Viu? Sai bem facinho, ó. É só destravar aqui a lateral dele, que ele já solta, tá vendo? Maravilha, Davi. E agora, o defeito não é a parte do fundo, tá? Isso aqui é a fonte que transforma o 110 ou 220 da tua tomada em 5 volts, que está vindo por aqui, tá bom? E aqui em cima, são dois fiozinhos que estão vindo pro carregador NFC dele aqui, ó. Vocês estão vendo? Carregadorzinho NFC, que é o carregamento sem fio, que a gente coloca o aparelho aqui em cima e carrega sem fio, tá? Maravilha. Bom, Davi, como é que você fez pra descobrir o defeito? Foi bem simples, na verdade, ó. Vou dar um zoom pra vocês. Toda vez que eu colocava um aparelho e dava problema, eu lembro que a fonte cheirava queimado, tá? E quando o cheiro é queimado, vocês sabem, né? Tem componente danificado. Então, se liga só. E depois eu vou mostrar no microscópio, obviamente, pra vocês. Mas se liga só que tem uns componentes que estão torrados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui tá bom, mas tá quase estourado. Eu vou mostrar no microscópio. Fiquem tranquilos, tá? Então, só de ver isso aqui, eu já vi que esse era o defeito. O resistorzinho zoou. Então, o que eu fiz? Eu peguei uns de placa de tablet, com a resistência parecida, mas eu não achei nenhum que tivesse a mesma resistência, e coloquei aqui. O que aconteceu? A porta voltou a funcionar, mas ficou marcando errado. Marcando menos do que deveria. Entendeu? Então, a gente precisa colocar o resistor próprio daqui. Como é que eu fiz pra saber qual era o resistor certo? Esse daqui de cima, vocês podem ver, que ele não tá torrado. E tá escrito, ó, R050. Tá vendo? R050. Então, eu vi pelo número dessa daqui, vi que todas as portas eram o mesmo componente, aí ficou fácil. Já comprei no AliExpress, tá? No teu caso, se a tua fonte usa um resistor que você acha que vai ser diferente desse meu, então a solução aí vai ser você olhar na tua fonte e comprar um resistor igual, tá bom? Inclusive, esse resistor é o mesmo número, porém o tamanho dele é bem maior, tá vendo? Então, já tô vendo que eu vou ter que fazer uma gambiarrinha aqui pra desenrolar esse trem. Eu não achei ele menor, tá? O tamanho não importa, tá bom? É até bom ele ser maior, porque ele acaba aguentando mais do que esse aqui. Ele suporta mais corrente, né? Mais amperes aqui, passando aqui por dentro. Caso venha colocar um aparelho queimado, dificilmente ele vai torrar, igual esses daqui. Esses daqui até que aumentaram bem, tá? Não foi o primeiro aparelho que eu coloquei que torrou, não. Foi depois de três, quatro aparelhos que eu coloquei ali e ele, entendeu? Zoou a portinha da minha fontezinha, tá bom? Eu tô explicando pra vocês, porque tem gente que, às vezes, não tem essa noção. Então, é bom explicar, porque vocês vão entendendo e aprendem a resolver na sua. Porque nem todo mundo vai ter a mesma fonte que a minha. Tem gente que vai ter diferente. Então, eu explicando como foi que eu cheguei à solução, qualquer pessoa, com qualquer uma fontezinha dessa aqui, vai desenrolar, tá bom? Beleza, Davi. Agora sim, vamos lá pro computador. Vou fazer a substituição desses resistores aqui e vamos testar pra ver se depois vai funcionar, tá bom? Então, vamos pro nosso microscópio. Pronto, galera. Desculpem aí pela minha blusa aqui de... das neves aqui. É porque aqui tá muito frio na minha região, então me perdoem. Mas, enfim, eu sou feio, não preciso olhar pra minha cara, não. Olha pro microscópio, tá? Então, vamos. Bom, aqui, ó. Vocês podem ver que eu estou com o resistor que eu disse pra vocês, que é o modelo que eu preciso, né? Que é o R050. Tá, deixa eu pegar uma pinça aqui. Maravilha. O que é o R050, tá? Agora, olha o estado desse outro aqui, cara. Totalmente destruído. Totalmente destruído. Olha esses dois aqui, tá vendo? Toda vez que eu coloco um aparelho que ele tá com... Eu conecto em curto, ele zoa esses resistores, tá vendo? Olha esse aqui, mano. Esse aqui chega até esbranquiçado em cima, tá vendo? Todos eles... Olha, esse aqui, ó. Foi os que eu tirei de placa de tablet e coloquei aqui, tá vendo? Aí eles estão segurando as pontas pra mim aí. Serve pra carregar, porém, não me mostra se o aparelho tá puxando a carga correta. Então, não resolve bosta nenhuma, né? Então, aqui, ó. Aqui, inclusive, tem até mais um. R050, que é o do carregamento por indução, né? Enfim. Vamos remover esses aqui, que são os das portas 1 e 2, que eram das primeiras que deram problema. Vamos remover eles e já colocar os resistores novos. Quero ver como é que eu vou conseguir botar um bicho daquele tamanho, cara. Ô, ela... Desculpa aí, meu ferro de solda tá frio. Então, vou ter que dar um corte no vídeo. Enquanto isso quer, tá rapidão. Pronto, pronto, pronto. A ferro de solda já tá quente. Olha o problemão agora, galera. Olha o tamanho desse resistor que eu comprei, mano. Eu acabei não me atentando ao tamanho dele, cara. E ele é muito grande. Muito. Ele é extremamente grande. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... Opa, pera aí que tá fora do foco do microscópio. Não pode. Aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou raspar ele... Raspar a trilha aqui, ó. Tá vendo? Porque vocês podem ver que ele tá soldado na mesma trilha, né? Então, eu vou raspar mais pra cá. Ok? E já resolve. Primeiro, vamos remover esses... Esses dois fios de Deus que me ajudaram aqui até hoje. Depois a gente se preocupa com aqueles outros dois ali. Pronto. Terminei ali. E agora vamos fazer o seguinte. Vou colocar esse bichão aqui em cima. Deixa eu virar ele pra poder aparecer o número. Precisamos ver caso precise trocar algum dia. E eu esqueço o modelo desse filho de Deus. Tá. Aqui tá bom. Pronto. Precisamos com mais uma. Mas quanto que eu já faço logo dois com vocês nesse vídeo, já fica tudo certo. Aqui. Lembrando que esses dois canais são separados, então eu não posso juntar essas duas perninhas daqui, né? Perdoem, galera. Eu tô olhando pro microscópio e acabo esquecendo que a câmera do PC é um pouquinho menor o ângulo. É mais fechadinha. Pronto. Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou raspar aqui, ó. Raspar essa parte pra gente poder ligar ele. Provavelmente aqui vai ser o positivo. Pronto. Soldado. Agora eu quero testar, né? Antes da gente fazer todas as portinhas, vamos testar pra ver se deu certo e eu poder mostrar pra vocês, tá bom? Então, vou fazer um rápido corte e passar pra outra bancada. Prontinho. Deixa eu dar um zoom pra vocês, ó. Pra vocês verem que é o mesmo, tá? Os dois resistores grandão estão aqui, tá? Lembrando que esse resistor SMD não tem lado certo, então pode soldar assim ou assim de qualquer lado, até de cabeça para baixo, você pode soldar. Ele não vai dar curto. A não ser que você solde na trilha errada. No caso, vocês viram que eu soldei na trilha correta, né? Vamos encaixar o nosso cabinho aqui, nosso carregadorzinho. Olha lá, a telinha tá acesa. Menos mal. Menos mal. Lembram que a porta 1 e 2 tava ruim? Vamos ver agora. 1, 2, 3 e... 0, 6. 1, 3. 1, 4 amperes. Cara, que alegria, mano. Nossa, que saudade de ver essas portinhas funcionando. Mano, sensacional. Vamos trocar e colocar na 7 agora. Vamos ver. 1, 3 também. Vamos colocar na 9. Na 8, quer dizer? 1, 5, 1, 6. Essa entrada aqui, ela é turbo. Por isso que ele dá um pouquinho mais, tá bom? Mas aí, ó. No geral, tá tudo bonitinho. Essa entradinha tá queimada. A 6, eu falei pra vocês, né? Olha aí. Entrada 1, 1, 3. Entrada 2, 1, 6. 1, 5. Ele varia um pouco. Depende do... Se alguma aplicação se inicia dentro do aparelho, né? Mas ele tá na média aí, ó. Já tá mostrando que o aparelho tá carregando, ó. Que maravilha, cara. Entrada 3. Essa 3, eu acho que ela tá ruim. Não, tá boa. Que bom. Um ou menos pra trocar. Entrada 4, essa aqui tá queimada. Você viu? Já deu 3 amperes ali. Já até tirei pra não terminar de zoar. Então, é isso, galera. Vocês viram como é que faz aí pra fazer um esquema de consertar esse USB Charge. Bem tranquilo. Eu paguei bem barato, cara. Eu paguei baratinho. Eu não sei o preço agora. Vocês já viram. Eu tô doido aqui pra lembrar com o preço que eu paguei. Mas é muito bom, ó. Que tem... Se não me engano, tem 50 unidades. Então, toda vez que queimar a portinha, eu venho e troco. É bem melhor do que comprar. Porque um bichinho desse aqui, cara, ele é muito bom. E ele não é barato, não. Você vai pagar uns 150 reais num bichinho desse aqui. Entendeu? Então, se você comprar a fitinha dessa, você recupera esse aqui, ó, 50 vezes. Entendeu? É só isso que queima dele. Mais nada. Então, vale muito a pena, cara. Bom, vídeos ensinando a consertar ferramentas de bancada, você só encontra aqui no canal da Vivo InfoCel, cara. Então, se inscreve. Deixa o like aí. Ativa o sininho de notificação. Comenta aí e deixa o teu like. Deixa o likeão aí no vídeo. Beleza, galera? Vou terminar por aqui. Terminar de consertar a minha bichinha aqui, que há tantos anos me acompanha. Vou fazer um vídeo explicando por que que a gente usa esse equipamento, né? Na nossa bancada de celular. Se vale a pena. Quanto custa. O que a gente fala pra vocês. Fazer um review dessa bichinha aqui. Já tá na hora. Trazer pra vocês. Ajuda muito na bancada de conserto. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Valeu. Até a próxima. Falou, galera.